Eu moro aqui Você mora aí Eu não sei onde Será que parte o século Nessa distância Há tanta saudade Sem falar Por que foi embora Hoje está aqui na cidade Eu te amo Você me ama Minha situação vai vir Minha mulher grana Você me ama Minha mulher grana Pode partir Por loucura Por loucura Por loucura É noite Tô pegando Onde vai te encontrar Doído pra ir A saudade A perdão Até me deixou Por loucura É noite Tô pegando Onde De provar Eu tô indo pra ir A saudade Eu perdoo É me deixou Que em tô Tô pegando Eu perdoo Eu perdoo Eu perdoo É noite Eu perdoe É noite Tô pegando Eu perdoe Eu te amo, você me ama E a distância não vai pedir E a minha preta, mas tem um cabelo Ligando toda noite pra ti São Paulo é longe, tô pegando ônibus pra te encontrar Tô indo pra ir, a saudade abertou, a pergunta é chorar São Paulo é longe, tô pegando ônibus pra te encontrar Tô indo pra ir, a saudade abertou, a pergunta é chorar Não quero mais o dom, por isso eu peço por favor Vora embora Eu não quero mais te ver, você só me vai sofrer Vora embora Os meus sonhos de amor O almoço é uma dobra, a pede pra me cantar Não quero mais sobre ti, por isso eu peço por ti Agora eu vou pedir, só me ir chorar Vora Vora embora Vora embora Vora embora Que você entrou Não quero mais você Pra me chamar de amor Não quero mais você cruzando a minha estrada Chorei, eu senti muitas vezes até chorar também Amor e boneco, assim você também O que passou na outra página virada Vamos virar a página, galera, escutei! Eu não quero mais o teu mundo, por isso eu peço por favor Eu não quero mais te ver, você só me pode sofrer Eu não quero mais te ver, você só me pode sofrer Eu não quero mais você cruzando a minha estrada Chorei, eu senti muitas vezes até chorar também Amor e boneco, assim você também O que passou na outra página virada Eu não quero mais te ver, você só me pode sofrer Valeu! Esse é o Céu do Sul, trazendo a página virada A Gruta São Arena Amém.